Agora sim, atenção, foi dada a partida do oitavo pariu do programa Grande Prêmio Presidente da República 2020, versão hipódroma do Cristal. Agora sim, atenção, foi dada a partida do aito amação em dia. Aparecendo o Sabra em quarto, Vintitore. Vai tomando a quinta colocação de Berth Corne. A sexta, Namur, por dentro. Vai sobrando, depois, aparecendo a performance aberta que resolveu. Filho de, se aproximando, a cura chegando na ponta. Great Canal, Bli, corre em segundo. Contorna a cura chegando em outro pedaço. Na ponta, Great Canal. Tem cabeça para o Bli, corre em segundo. O Bli avança para fora. Na ponta, pelo centro, Great Canal. Por dentro, Tecalo, Anan, corre em terceiro. Sabra, Corne, em quarto. E o ponteiro é pelo centro, Great Canal. O ponteiro vai se defendendo do ataque de Tecalo, Anan, lá por dentro. E aqui, pela cerca, externo, Bli. Os três agora passam a brigar pela primeira colocação. Tecalo, Anan, avança por dentro. Vai tentando a primeira colocação. Na ponta, Great Canal. E Tecalo, Anan, vai dominando. Vai tirando o cabeça de vontade. Pescoço, meu cordão correnteiro. Em segundo, Bli. Em terceiro, confio. Filho, tentando a quarta sobre Namur. Na ponta, Tecalo, Anan. Como corre, não perde mais. Cruza, mas faz, mas não corre muito essa água, hein? E Tecalo, Anan. É, guia sensacional esse Tecalo, Anan. Com Claudinei, Farias, no dorso. O Great Canal com a Soares foi em segundo. O Great Canal vinha ponteando aqui por dentro. Ele mantinha a cabeça, pescoço, meu corpo, o corpo inteiro. Tipo, Turin vinha em segundo. Ali vem a Tecalo, Anan, de Antônio, Branco, Bli. Eles vão buscando a grande curva. Sabra, ali por fora. Eles vão buscar a grande curva. O Great Canal ponteando. O Bli e a Tecalo, Anan. Vão brigando cabeça por cabeça pela segunda colocação. Vai o Tipo, Turin ali. Sabra. Vai correndo também ali o... O Combeduro, que é o Vintitore. Ele vai entrando pela retornal. Passa a brigar pelo centro. O Great Canal por dentro é a Tecalo. E por fora, o Bli. Vão brigando pela primeira colocação. E essa água por dentro vai levar à prova. Eu vou dando os dados da vencedora. Corre demais. Sensacional, é, guia, hein? E Tecalo, Anan. Chega a sua nona vitória consecutiva. E a sua décima quinta vitória. Que água incrível. Chega a sua nona vitória consecutiva. E a sua décima quinta vitória. Propriedade de Alberto. J.T.L. Miorin. Treinamento Luciano. E a Arias. J.C. Claudinei Farias. Um tempo de minuto 45, 50, 600 metros. E porra do cristal. Não correu número 4. Chico Bento. Uma égua de criação do estúdio Itara. Taiela. Muito corredora. Corre demais. E Tecalo, Anan. Muito corredora. É, guia aí. Do Alberto. Telemiorin. Dando aí, mais uma vez, um show na pista. Lindo. Isso do Moxham. Comemora bonita ali o Claudinei Farias. Corre demais, hein? Sensacional. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal Turf em Ação. Canal Turf em Ação. E você, tudo a ver. Sensacional. O canal Turf em Ação. Provas nacionais e internacionais. E também provas do túnel do tempo. Um abraço a todos. E até a próxima prova.